E tem mais notícia da cultura chegando. Quem participa hoje é Leandro Pedrosa, trazendo informações sobre uma oficina literária que vai acontecer lá na UEPB. Não é isso, Leandro? Olá, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Começo trazendo informações sobre a oficina de escrita curativa, a escrita como cura. A oficina será realizada pela escritora Renata Rodrigues e acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 8 horas da manhã, no Auditório 1 da Central de Aulas da Universidade Estadual da Paraíba. Quem se interessar pode obter informações ou se inscrever através do e-mail ou número que aparece aqui na tela. É preciso informar nome completo, e-mail e telefone para contato. Na ocasião, também serão sorteados exemplares do livro E vivemos infelizes para sempre. Essas são as informações por enquanto. É com você aí no estúdio, Lucas.